Salve, salve, galerinha! Como é que vocês estão, meus queridos? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos aqui hoje, mais uma vez, no Eurotruck Simulator 2, na versão 1.49.2, hein? Recentemente, galera, mais ou menos aí uns três meses atrás, eu fiz um pack de ônibus brasileiros e urbanos, né? De turismo e urbano pra vocês, com vários mods brasileiros. No total, deram 15 ônibus pra você jogar aí no Eurotruck Simulator 2, certo? Esse vídeo foi bastante comentado, o pessoal gostou muito, então eu resolvi trazer hoje, no vídeo, o top mods de ônibus urbanos que estão na Steam. E olha só, galera, eu, quando eu fui pesquisar esses mods lá na Steam, eu até fiquei assim, né? É... surpreso por tantos mods de ônibus que tem na Steam. Inclusive, alguns deles não estão aqui, porque eu estou preparando outro vídeo com eles pra vocês, tá? Então, se você gosta de jogar aí com ônibus urbano, esse vídeo aqui, mano, tem nove modelos e também tem pack de passageiros, caso você precise pra usar em algum mapa. Lembrando aí que, pra usar o mod de ônibus, por exemplo, eu estou aqui no mapa Minas Gerais, ó, todos os ônibus estão aqui adicionados, ó, Caio Apache, Bolori Blues, Tecnobluse, Volare, Caio Milênio, Solaris Urbino, Marco Polo Viajo, Carousa, Iveco Evades. Então, se você contar aqui, galera, são nove ônibus, tá? Eu vou remover todos, porque eu aconselho a você a não usar todos esses mods juntos, tá? O que é que nós vamos fazer, galera? Eu vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, o Tecnobus, Super Bus, tá? E nós podemos aqui pegar qualquer outro aqui. Deixa eu pegar outro aqui, ó, quer ver? Vamos pegar um ônibus aqui que vocês conhecem mais. Por exemplo, Caio Apache VIP, tá? O que é que acontece, galera? Quando você entra no mapa EAA e você coloca um ônibus, você precisa ir lá na compra de reboques e comprar um reboque invisível, tá? Quando você vai lá no mapa Eldorado Pro, ele já tem um mod de passageiros. Quando você entra aqui no mapa Minas Gerais, ele já tem um mod de passageiros. Então, se eu comprar aqui, por exemplo, o ônibus, se eu vier aqui em Concessionária Mods, ó, e nós vamos comprar aqui o Caio Apache, eu não preciso, galera, colocar mod de passageiros. E também não preciso colocar reboque invisível. Por quê? Dentro do mapa, já tem, né, o mod de passageiros embutidos. Inclusive, alguns desses ônibus, ó, já vem aqui com as skins brasileiras, tá? Olha aí, olha só essa da Escolar aqui, bem bacana pra você simular. Aqui, por exemplo, eu não vou mexer em mais nada, tá, galera? O ônibus tá funcionando normal, já testei, tá? Então, eu não vou ficar mexendo muita coisa pra gente não demorar muito. Porque durante esse vídeo, eu quero passar algumas informações pra vocês sobre o PEC de passageiros. Muita gente tem dúvida, né, como que funciona. Aqui no mapa Minas Gerais, por exemplo, se eu pegar aqui esse ônibus, é... E eu clicar aqui em Mercado de Fretes, vocês vão ver, galera, que eu tenho, é... No mercado de... Aqui, ó, as rodoviárias. Por exemplo, em Formiga, eu tenho aqui, ó, na rodoviária, é só eu ir com o ônibus e pegar o passageiro. Não tem a necessidade de usar, né, mod de passageiros. Mas eu vou deixar pra vocês também um mod de passageiros que tá funcionando na Steam. Caso você faça o download deles, tá? Você vai poder usar. Deixa eu só mostrar esse ônibus aqui pra vocês. Não dá pra mostrar todos, né, galera? Vocês sabem, o vídeo fica muito longo. Mas eu quero mostrar aqui o Caio Apache e mais um ou outro mod de ônibus aqui pra vocês. Se você quiser usar mais de um ônibus, galera, eu te aconselho a usar no máximo uns três, tá? Se você colocar muitos ônibus, a chance de dar conflito é muito maior. Então vamos aqui pegar o nosso Caio Apache, eu já deveria ter pego. Ele está com a skin escolar, bem bacana, né? Você pode usar aí pra simular o transporte de uma fazenda, né, pra cidade. Você pode simular aí da empresa pra rodoviária. Ou da cidade pra empresa. Isso vai depender da configuração do mapa, do tipo de mod que você tá usando. Do tipo de reboque que você vai estar utilizando no seu jogo. Beleza? E olha só o tanto que os mods, né, galera? São bem feitos, cara. São mods muito bacanas. Deixa eu ligar ele aqui, ó. Os sons estão tudo funcionando. Farol, seta, já testei tudo. Versão 1.49. Olha a interna desse ônibus, ó. São mods muito bem feitos, tá, galera? Eu separei a dedo esses aqui pra vocês. Olha aí. Muito legal, mano. Aqui, ó. Vocês viram que tem várias skins, né? Várias skins de ônibus. Então, mais uma dica pra vocês. Quando você usar o ônibus e não quiser ele mais, você vem aqui, ó. Vende ele, tá? Fecha aqui o seu jogo. E vai aqui e sai, né? Pra você poder colocar outro mod. Sempre faça isso, galera. Com qualquer mod. Pode ser de caminhão, pode ser de ônibus. Pode ser de reboque. Antes de você remover o mod, faça a venda dele, ó. Vamos pegar aqui um ônibus. Esse aqui, por exemplo, ó. É um ônibus bem pequenininho, tá vendo? O Volari W9. Também tá na Steam. Eu acho que é do mesmo criador desse outro ônibus que a gente tava. Se eu não me engano é o William, né? Ele tem vários outros mods lá. De ônibus que eu encontrei foi só esses dois. Mas ele tem também, eu acho que aquele... Ele tem um mod de passageiro lá, só que eu acho que não tá funcionando, tá, galera? Eu testei. Mas na Steam, cara, quando a gente vai procurar, né, os mods, a gente fica surpreso. Porque aparecem muitos mods ali que talvez a gente não conheça. Por isso eu separei esses urbanos aqui, ó. Inclusive esse aqui é quase uma minivan. Esse aqui é um ônibus, né, bem pequenininho. Tem skins também, ó. Olha aí. Top, hein, galera? Dá pra você simular. Legal, manos. Olha esse da Escolar aqui, que top que ficou. Tem esse outro aqui. Tem aqui o Expressa da Mantina. Olha aí, galera. Se tiver da sua região aí, você me fale, né? Porque, olha aí, cara. Até da Polícia Rodoviária Federal. Legal, hein, galera? Show de bola. Então dá pra você simular muita coisa. Tá? Ó. Olha aí. Sensacional. Isso da PRF aqui. Eu gostei, hein? Olha aí. Pedra azul. Ó. Vamos colocar isso aqui, ó. E aqui você tem os opcionais de luzes, cortina, tanque, né? Enfim. As rodas, geralmente, ele já vai vir com as rodas dele. Tá vendo, ó? Então eu aconselho você a não estar usando outras rodas. Use a que vier no ônibus. Volante. Na maioria das vezes, ele vai vir com um ou dois volantes, tá, galera? Não vai vir mais que isso. Itens do console. Vem alguns aqui pra você usar, né? Os seus que você tiver. E também os itens, caso você estiver usando item de cabine, tá? Bora comprar ele aqui, então, pra gente usar, pra gente ver como que tá, ó. Aqui de cara, eu já vi que tá bonitão, né? Então vamos colocar ele aqui. Opa, peraí. Eu acabei saindo, né, galera? Nem comprei o ônibus. Que pena, né, Ronaldão? Vamos selecionar ele aqui do jeito que ele tá aqui, ó. Vamos colocar skin. Vamos colocar essa aqui mesmo, aqui da catedral. Vamos comprar. Colocar ele aqui. Era pra eu ter selecionado a garagem e eu acabei não selecionando. Né? Eu que errei, né, galera? Achando que estava comprando o ônibus. Mas, na verdade, eu não comprei. Vamos aqui em gerente de caminhões. Volare W9. Vamos dirigir. Então, ó. Dica do Ronaldão pra vocês. Eu já falei no meio do vídeo, mas eu vou repetir. Não use muitos mods de ônibus junto, tá, galera? Usa uns trens aí, no máximo. Se você for fazer um comboio, né? Se você for jogar online com seus amigos aí. Não tem precisão de você jogar aqui stand de mod ao mesmo tempo. Até porque, além dos ônibus, né? Se o mapa não tiver aí o mod de passageiro. Você vai ter que colocar mod de passageiro. Se não tiver o reboque invisível, você vai ter que colocar o reboque invisível. Então, estamos aqui. Olha só a interna. Vamos ligar ele aqui, ó. Olha aí, galera, o sonzinho desse ônibus, ó. Bem legal, mas vamos dar uma olhada aqui nos vídeos. Olha aí, janelinha abrindo. Ó. Alguns vão vir, tá, galera? Com a porta, vocês viram aqui, ó. A porta abrindo aqui na parte externa. Alguns deles não tem a porta abrindo e fechando. Olha só que bacana. Não dá pra você simular aí topzera no seu jogo, ó. Certo? Tá muito bonito, ó. Tudo funcional, tá? Ó. Luzes, setas, buzina, ó. Muito top, mano. Gostei demais desse pack. Eu, lógico, vou fazer lives aqui no canal com esses mods. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar uma lista pra vocês aqui na descrição. Forte abraço. E eu fui. E eu fui.